Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como colocar senha nos aplicativos do seu Moto G35, beleza? Primeiro passo, você vai entrar na Play Store e vai procurar esse aplicativo, do jeito que está escrito aqui, calculadora, ocultar fotos. Se você não achar essa opção, você escreve também no buscador Smart Utils Dev Team, dessa maneira. Porque se você escrever somente calculadora, ocultar fotos, aparece várias aqui, está vendo? Várias. Para mim já apareceu aqui, quer ver? Aqui ó, Smart Utils Dev Team, está escrito bem aqui, dado eu identificar. Então eu sei que o aplicativo é esse daqui. Aqui você baixa e instala o aplicativo. O bacana desse aplicativo é que o ícone dele é igual a calculadora do nosso Motorola e o nome dele também se chama calculadora, então fica meio que oculto aí entre os aplicativos. Eu, que já conheço o aplicativo, eu consigo identificar. Essa daqui é a calculadora do celular, que é um pouco mais clara o ícone. E esse daqui é o aplicativo, que é um pouco mais escurinho o ícone. Você vai entrar aqui, clicamos aceitar e prosseguir, conceder, ativamos isso daqui. Aqui agora clicamos em entendi, temos que colocar uma senha. Clicamos no botão confirmar, repetimos a senha. Se você errar, clica bem aqui, fecha o aplicativo e depois volta a abrir ele, beleza? Então repete a senha, clica no botão azul para confirmar. Espera aparecer aqui em cima a opção de pular, você clica em pular, pular novamente, fechar, consentir, pular e pronto. Deixa eu ver aqui agora, está carregando os aplicativos. Aqui agora vai ficar saindo algumas propagandas. Pode ser que apareça, clica ali ó, para pular o vídeo. Tem algumas propagandas que demoram para aparecer a opção para pular o vídeo, tá ok? Porque o aplicativo é grátis. Clicamos aqui em ocultar foto, ocultar onde está te pedindo, volta para trás, que eu não quero ocultar nada. Aqui você pode esconder fotos e vídeos. Mas o que nos interessa aqui ó, bloqueio do aplicativo. Entramos aqui. Aqui vamos selecionar somente os aplicativos que a gente quer colocar a senha. Eu vou deixar somente o Instagram. Clico em proteger. Temos que escolher uma senha, você coloca a senha. Se você errar, clica aqui ó, clica aqui em redefinir. E você pode repetir sua senha. Se a senha ficou certa, repete a mesma senha novamente para confirmar. Clicamos em permitir. Procuramos o aplicativo aqui. Entramos, ativamos. Permitir novamente. Procuramos o aplicativo. Ativamos. Permitir. Permitir. Confirmamos. E aqui, toda vez que você quiser colocar a senha em um novo aplicativo, você vai entrar aqui dentro do bloqueio do aplicativo e vai ativar o cadeado do lado direito ali. Beleza? Então deixa eu entrar aqui no Instagram. Aqui está ó. E como vocês podem observar aqui, já pediu a senha. Eu colocando a senha, já me dá acesso aí ao aplicativo. Basicamente, esse foi o vídeo pessoal. Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like. Deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube. E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.